Olá, meus queridos e queridas fofoqueiros de plantão. Hoje a análise é quente, é polêmica e promete agitar ainda mais o nosso canal. Vamos falar sobre a novela sem fim entre Bruna Biancardi e Neymar. Preparem-se, porque aqui vem uma análise cheia de deboche e sem nenhuma empatia. Vamos direto ao ponto. Bruna Biancardi é a maior culpada das traições de Neymar. Sim, eu disse isso e vou explicar porquê. Mesmo com todas as traições, humilhações e deboches por parte do jogador, ela continua ao lado dele. Gente, como é possível? Ela é feita de chacota mundial e ainda não desgruda do Neymar. Cada vez que uma traição é exposta, o que a Bruna faz? Posta em diretas nas redes sociais, faz drama, joga aquela cena básica de estou magoada. Mas uma semana depois, lá está ela correndo atrás dele de novo. Será que alguém avisa que está ficando feio? Ela precisa perceber que está se humilhando publicamente. Neymar deveria ser o culpado, não é? Bem, ele foi culpado na primeira e na segunda vez. Mas, gente, quando passou disso, a culpa não é mais dele. Bruna, querida, a responsabilidade é toda sua agora. Você é quem está se sujeitando a essas humilhações constantes. A cada nova traição, o mundo inteiro sabe que você vai perdoar e continuar ao lado dele. Vamos ser sinceros, Neymar não é santo. Ele traiu, sim, mas quem continua permitindo isso é a Bruna. Ela aceitou ser tratada dessa forma e parece que não tem limites para o que ela aguenta. Qualquer pessoa com um mínimo de amor próprio já teria dado um basta. Mas não, Bruna continua ali, firme e forte, ao lado do Neymar. Vocês lembram da última traição? Foi um escândalo, saiu em todos os sites de fofoca, virou assunto mundial. E o que Bruna fez? Chorou nas redes sociais, fez textão, postou frases de superação. Mas, como sempre, uma semana depois estava lá com o Neymar, como se nada tivesse acontecido. Até quando, Bruna? O que mais me intriga é que ela tem uma carreira, tem sua própria fama, não depende do Neymar para nada. Então, por que continuar se submetendo a isso? Talvez seja o amor, talvez seja medo de ficar sozinha, mas o fato é que Bruna está se auto-sabotando de uma forma impressionante. Ela deveria se valorizar mais, entender que merece alguém que a respeite e a trate bem. Neymar, por outro lado, está numa boa. Ele sabe que pode fazer o que quiser, porque Bruna sempre vai perdoá-lo. Ele trai, pede desculpas e pronto, está tudo resolvido. Isso já virou um ciclo vicioso, e enquanto Bruna continuar aceitando, ele vai continuar traindo. Simples assim. Chega a ser engraçado ver como a Bruna se comporta nas redes sociais. Toda vez que uma nova traição vem à tona, ela faz aquele drama básico, diz que está cansada, que merece mais. Mas, em questão de dias, está lá, feliz da vida com o Neymar. Fala sério, né? Então, meus queridos, a grande verdade é que a culpa das traições de Neymar agora é toda da Bruna Biancardi. Ela permitiu que isso acontecesse uma, duas, três, inúmeras vezes. E enquanto ela continuar aceitando essa situação, nada vai mudar. Neymar vai continuar fazendo o que bem entender, sabendo que sempre terá o perdão dela. Essa é a realidade nua e crua. Bruna precisa acordar para a vida, entender que merece muito mais do que um relacionamento cheio de traições e humilhações públicas. Enquanto ela não fizer isso, vai continuar sendo a maior culpada de toda essa situação. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado dessa análise direta e sem rodeios. Até a próxima fofoca, onde vamos continuar desvendando os bastidores do mundo dos famosos. Peijos! E aí E aí E aí